Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Na madrugada de hoje, um jovem foi morto com um tiro no olho. A vítima estava amarrada e amordaçada. O caso aconteceu no Monte Pascual, zona norte de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Este vídeo mostra o momento da prisão dos traficantes. Messias Rocha, de 20 anos, e Josué Moraes são os líderes da facção. Alan e Edson, integrantes. A quadrilha foi presa em um sítio na M010, quilômetro 52. O local tinha piscina e uma casa. O sítio era utilizado para que eles pudessem se esconder, considerando que esses dois líderes da facção criminosa Família do Norte estavam sendo procurados pelos agentes de segurança pública há mais de um ano, em razão de outros crimes que haviam praticado e pelo fato de estarem liderando a facção Família do Norte em liberdade aqui no estado do Amazonas. Com os traficantes, a polícia apreendeu armas e rifles, munições, além de um caderno com a contabilidade do tráfico, que apontava um faturamento bruto de 2 milhões de reais. O lucro chegava a quase 700 mil. Segundo a polícia, os traficantes alugaram um apartamento neste condomínio. Foi um policial civil que se infiltrou, que descobriu que este era um dos pontos de encontro deles. Segundo as investigações, era aqui que os líderes da facção se reuniam para fazer o balanço da venda de drogas e também a negociação para a compra de armas. A polícia descobriu ainda a negociação de um fuzil 762, que seria comprado por 20 mil reais. As investigações apontam também o envio de drogas para o Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Com a prisão dos líderes, a polícia acredita que a facção vai precisar se reestruturar. Muito provavelmente a facção Família do Norte vai deliberar sobre quem agora irá liderar o gerenciamento do tráfico de drogas em liberdade e muito provavelmente eles vão continuar mantendo tentáculos de dentro do presídio. Todos já tinham passagem pela polícia. Messias, Alain e Edson vão para a audiência de custódia e só depois daí será decidido se vão responder pelos crimes presos ou em liberdade. O único que está certo de ir para o presídio depois da audiência é Josué, porque já tinha aberto o mandado de prisão temporária por homicídio. E mais uma vez a dona de casa vai sentir no bolso o reajuste do gás de cozinha. A partir de hoje, um novo aumento começa a valer. Alisson Mota tem as informações. Olha, a partir de hoje, cozinhar no fogão a gás pode ficar mais caro. Isso porque a Petrobras definiu o novo reajuste no preço do gás de cozinha. O aumento foi de 12% e já começou a valer. O motivo, segundo a empresa, é a variação da cotação do produto no mercado internacional. E já que a legislação brasileira permite liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, o preço do gás de cozinha pode ou não refletir no bolso do consumidor. Vai depender mesmo do repasse das distribuidoras e revendedores. Teve também reajuste no preço da gasolina e do diesel, mas dessa vez, notícia boa para o consumidor. A gasolina reduziu 2%, já o diesel caiu 0,2%. Eu volto com você. Obrigada, Alisson. O núcleo de assistência à criança e à família em situação de risco tem enfrentado dificuldades aqui na capital. Ele abriga crianças e adolescentes. Um dos problemas está na cozinha que eles precisam reformar para atender às exigências da Anvisa. Eles foram abandonados pelos pais, agredidos ou abusados sexualmente. Aqui vivem 22 crianças e adolescentes que se encontram nessa situação social. A casa é toda adaptada para eles, mas a cozinha precisa de reforma. A nossa cozinha hoje é um espaço multiuso. A gente tem uma produção aqui de pães, bolos, empados, bolo de pote e também a produção alimentar da casa, para os alimentos da casa. E hoje esse espaço está um espaço que está um pouco aberto. Então ainda há o fluxo e a transição das crianças por aqui. Então nós temos órgãos competentes que também nos fiscalizam e que também já nos exigiram. O projeto da nova cozinha já está feito e atende às exigências da Anvisa. A parede que é azul deve ser branca. Armários para guardar alimentos precisam ser instalados. E também é necessário colocar um divisor de vidro para separar a área da piscina. Como hoje a gente está utilizando uma edícula da nossa casa, a gente vai transformar ela nesse espaço. Porque a gente vai ter maior segurança das crianças, privacidade das cozinheiras em preparar os alimentos, em manipular. Então assim, é o espaço delas. O prazo para arrecadar o dinheiro é até o dia 20 de novembro. Eles precisam de 20 mil reais, só que até agora eles só conseguiram 2 mil. Para doar, é só acessar o site www.juntos.com.vc ou ligar para 99326-6222. E olha, depois do Amazonas, agora é a vez de novo o Arepuanã ter eleições suplementares. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira o registro de candidatura do prefeito eleito em 2016, Aminadab Meira Santana. Segundo o TSE, o prefeito foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa pelo Tribunal de Contas do Estado, que o deixou inelegível por oito anos. Com isso, a população do município vai voltar às urnas para escolher o comandante da cidade. De acordo com o TRE, deve ser realizada uma nova eleição a partir de 90 dias, quando acontecer a publicação da decisão. E agora o esporte, as meninas do 3B jogam nesta quinta contra o São Raimundo pelo estadual e o time ganhou reforços. Apesar do calorão, o treino foi pesado. O nosso trabalho está sendo muito forte, né? A gente está focada no próximo jogo contra o São Raimundo, que o nosso técnico está pedindo muita atitude para a gente e muita intensidade no jogo. Então a gente está procurando trabalhar muito no treino para conseguir sair como ele quer no jogo. A última partida foi contra o Penarol de Itacoatiara e o jogo terminou 1 a 1. Com o empate, o 3B está em segundo lugar na tabela do Campeonato Amazonense Feminino. E no jogo desta quinta contra o São Raimundo, o clube amazonense tem trabalhado para ganhar mais pontos. E a gente está treinando sério, encarando o São Raimundo com muito respeito, né? Costumo dizer isso, que os resultados que eles vêm tendo são goleadas expressivas, mas eu acho que é um time que merece todo o respeito por jogar limpo, né? Então eles têm todo o nosso respeito, com certeza. Mas agora a gente tem que ser intenso, porque também o saldo de gols pode ser um fator predominante, né? E para o jogo desta quinta-feira, o 3B pode contar com três reforços de peso. Uma delas é a goleira Vivi, que já tem passagem pela seleção brasileira feminina e atualmente jogava na Islândia. Quero dar o meu máximo e para o que o time precisar eu vou estar aqui para ajudá-las. O objetivo é ser campeã, nada menos do que isso. As outras duas jogadoras chegam hoje aqui na capital. A volante Thaísa Moreno, que já passou pela seleção brasileira, e a lateral Hilane, convocada para representar o país em um torneio na China entre 19 e 24 de outubro. Elas não vão ser usadas assim de imediato, né? Elas vão ter essa adaptaçãozinha rápida, mas pode até fazer parte desse primeiro jogo, né? Porque elas chegam hoje à noite, então pode até fazer... Para o banco elas vão, né? Aí a gente, de repente, pode até colocar elas para já começar a se adaptar. E as meninas do time amazonense estão confiantes depois da chegada dos reforços. Ah, melhor possível. Acho que o nosso time já está bem encaixado. Não estava no primeiro jogo, mas disseram que a gente fez uma grande partida. Acho que o Zilandes reforço agora vai ajudar mais ainda, não sei o quê. O jogo contra o São Raimundo vai ser no campo 3B, na Aparecida, nesta quinta, às três e meia da tarde. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho